Hoje teremos Explicando Memes de Músicos Aqueles memes que só músicos e quem estuda teoria musical vai entender E se você não entendeu, te ajuda a entender Tem um bom tempo que eu não faço esse quadro Esse quadro flopou o último vídeo que eu fiz Porque vocês não dão like, vocês não reagem, vocês não comentam Vocês são péssimos E outra, é muito difícil achar memes em português sobre o assunto E por isso, praticamente todos os memes que eu faço nesse quadro são em inglês E eu sou meio English Teacher Aí eu traduzo pra você Então deixa seu like, ajuda aí Olha assim que fofo, do Opa Esponja Não sei se vocês vão entender esse, mas olha só Quando alguém pede pra tocar forte E você lembra que você toca piano Você entendeu? Só quem estudou a história do piano vai entender Porque, seguinte, quando o piano foi inventado Ele não foi chamado de piano Inclusive ele foi inventado na Itália E se você for lá na Itália e fala, ah, a gente toca piano Piano significa outra coisa Mas o instrumento em si é chamado de piano forte Ou seja, um negócio que faz piano e forte Porque piano na dinâmica da música é pra tocar baixinho Pra tocar fraco Piano, pianíssimo E a palavra forte dentro do instrumento piano forte, que é esse aqui Isso chama piano forte Qualquer piano é piano forte Ele faz piano e forte Só que no meme o trocadilho tá aí O piano, todo mundo chama só de piano Se ele fosse só piano, ele tocaria baixinho Ele nunca tocaria forte, entendeu? Nossa senhora, realmente ser músico é triste Never ask a woman her Nunca pergunte a mulher, a sua La, sol, mi Em inglês não existe la, sol, mi É fishbowl, cashbowl A, G, E Age Idade Muito legal esse meme Nossa Quando alguém fala assim Toca a sonata luar E você toca Aí quando acaba a pessoa fala Toca o terceiro movimento Gente, quem nunca viveu isso? Eu já vivi isso Eu tocava o primeiro movimento da sonata Quando eu era novinha Amava, me sentia Achava que eu era incrível Tocar a sonata luar de Beethoven É uma experiência única em termos pianísticos E é uma conquista É uma música muito incrível Mas assim, o terceiro movimento a gente sabe Que é muito difícil, incrível E realmente é muito difícil e incrível E a pessoa faz isso porque ela é uma recalcada Que ela não toca nem o primeiro nem o terceiro Aí ela fala Toca o terceiro então E aconteceu comigo no conservatório Eu tava tocando na sala, assim, bonitinha Sonata luar e chegou um cabeçudo lá Toca o terceiro, Léo Esse aqui eu postei no meu Instagram Eu só queria mostrar pra vocês que é genial Tem um fenômeno que se chama Taylor Swift E aí muita gente culpa o marketing, né? Eu culpo também E sem dúvida, né, gente? Um produto com muito dinheiro investido E aí esse meme aqui é genial Porque Mozart é a mesma coisa Ai, música clássica Mozart pegou É marketing Pronto, ela tem bombom Tem filminho E ele é muito bonitinho E eu já falei Mozart soa muito mais bonitinho Muito mais clássico Realmente ninguém merece beterraba Mozart é puro marketing É a Taylor Swift Da música clássica E eu já fiz um vídeo sobre isso Comparando as divas pops Com os compositores clássicos E faz muito sentido Se fosse você assistir esse vídeo Ai, gente, esse aqui eu achei muito fofo Compositores respondendo ao eu te amo Ó, o Beethoven, se ele ouvir eu te amo Vai falar obrigado Porque ele era ranzinhos Era uma pessoa chata e insuportável Ele era, tá, valeu Mas como ele não ouvia Ele ia falar assim O quê? O que você falou? Eu acho que seria mais engraçado Mas tudo bem Esse aqui é o Brahms O Brahms começaria a rir super nervoso Porque ele não é o amante da Clara Schumann Acho que ele ficou nervoso de ser descoberto E ele, ah, meu Deus Você falou, eu te amo e eu sou seu amante Talvez seja isso É, Chopin Falaria, I'm sorry Se você me ama Por que ele fala, I'm sorry Porque ele é um sofrido Porque ele vai morrer de tuberculose em breve Não sei Mas ele falaria, I'm sorry Segundo o meme Agora, Lilith Que é o maior piscoiteiro Egocêntrico Que falaria, quem não ama Com certeza ele falaria isso Quem não Tchaikovsky A horrible decision, really Nossa, eu não entendi por que Tchaikovsky falaria Que é uma decisão horrível Ah, porque talvez uma mulher falasse isso E ele é biba Porque a gente sabe que o Tchaikovsky era gay Então ele responderia Miga Da fruta que você gosta Eu como o teu caroto Não sei Mas quem tá falando eu te amo, né? Depende O Mozart, ele riria histericamente Se alguém falasse Eu te amo, Mozart Começaria a rir histericamente Porque ele era doido mesmo Doidinho, esquisito Assexual Criança Nunca cresceu É isso, faz sentido, Mozart Ele é xoxo Chotando as respostas O Schubert Se você vira e fala assim I love you Ele faz assim Finger guns Me too Eu sou maneiro É isso aí Não sei, não entendi o Schubert Mas o Schubert é tão romântico, né? Ele tem umas melodias tão lindas Ele poderia falar I love you too, né? Parece outro Paganini I know Tipo Eu te amo, Paganini Eu sei Ele é meio que lixo, né? Então assim Paganini era muito Franz lixo do violino Então faz sentido Ele se achar também Dmitry Shostakovsky Olha, eu fiz a biografia dele Recentemente Vocês não assistiram, hein? Pode assistir esse vídeo Que vocês vão lá e assistam O Shostakovsky perguntaria Por quê? Ai, que resposta complicada Talvez porque ele seja um compositor complexo Complicado de tocar Talvez ele queira complicar a situação Porque ele é um complicado Deve ser isso É... Esse aqui eu não sei quem é, velho O que é que esse compositor aqui? Tá muito distorcido Essa foto Que estranha Será que é Prokof Amassado? E é? Não sei Não sei quem quis aqui Coloca nos comentários E o Wagner Como se tivesse alguém lá fora Que amasse você Gente, que mal Wagner realmente Nazistinha Ia ter uma resposta Fascista dessa Ridículo Ai, que ridículo Falta o Debussy, né, gente? Falta muito o Debussy Falta um monte de compositor aqui O Debussy Vai responder em Amém Tá vendo? Não tem criatividade Esses americanos Esses memes sem graça Fazendo meu vídeo Ser sem graça Olha essa aqui Vou traduzir pra vocês Eu escutando Mozart Mentira Não quer dizer nada Isso aqui, esquece Só achei engraçado É as merda que você escuta Olha esse aqui Três vezes três Quanto que é? Deixa alguém me passar cola Ai o menino fala assim A melhor sinfonia de Beethoven É um menino Me recuso a escrever nove Porque a sétima é melhor Realmente, gente O segundo movimento Da sétima sinfonia de Beethoven Acho que é a melhor composição Já escrita, mano Aquele negócio é surreal É surreal É inacreditável É inacreditável Mas o marido chega As arainhas Olha só Uma teia de aranha E tem um monte de filhotinho De aranha Numa sessão da teia E ali é a sala de música Ai que bonitinho Olha esse aqui Compondo de ouvido Compondo sem ouvido Beethoven era surdo Mas eu não entendi muito bem Porque a gente não compõe de ouvido A gente pode tirar a música de ouvido E fazer um monte de coisa com o ouvido Mas compor de ouvido? Tentar tirar de ouvido Que você cantarolou Tá, beleza Mas a gente compõe geralmente Pensando em outras coisas Menos ouvido Ou não, eu tô enganada Não sei como você compõe aí Mas se você tem dúvida De métodos de composição O meu curso de composição Está disponível Pra você adquirir O link está na descrição Desse vídeo Técnicas, teorias E ter muita inspiração Num curso com 30 aulas Pra você se inspirar E virar um compositor Então não perca a chance Ó, mais um meme daquele Bem-vindo A classe dos músicos Nós temos aqui Vivaldi The Rock Band Kid O menino de banda O menino que gosta de De fazer solinhos Esse seria mais o Paganini Mas o Vivaldi também Ele é bem virtuosinho De solinho É, realmente Vivaldi faz uns solinhos Olha lá Paganini The one sex dude Every girl's crush Paganini é crush De alguém? Será que o pessoal Que toca violino Tem crush no Paganini? Será que é isso? O pessoal aí Que toca violino É isso? Escreve aí embaixo The class clown O palhaço xoxo That still somehow Gets good grades Olha, o menino bobão Que faz palhaçada na aula E ainda assim Tira as melhores notas Mentira Porque ele tira Seis, cinco e meio Tá bom? Ó, o handle pacífico É o bonzinho da sala Que fica ali Bonitinho, quietinho Será que é porque ele fazia Muita música religiosa? Deve ser isso The nerd who taught The entire class Cara, se a gente for analisar A obra de Bach Realmente ele é um nerd Porque é tão complexo Harmonicamente Matematicamente perfeito Ali os encaixes Os atrasos Que se resolvem Tão bem ali Entrelaçados Ele entrelaça a harmonia Como ninguém Isso é coisa de nerd, cara Coisa de gente que faz Programação no computador Quer dizer, hacker Olha o Schubert É um menino do teatro Um menino da poesia Um menino tímido Realmente, cara Schubert é essa pessoa Seria o viadinho da classe Olha o Beethoven O Cuidado The one who overacts Very angry Por que ele não fala Que é o melhor O mais popular O mais incrível A líder de torcida O jogador de futebol americano Mais popular e lindo da escola Beethoven O Chopin ali, ó No cantinho É considerado um menino quietinho Discordo Não acho Chopin quieto Acho o Chopin um menino doente Sei lá Sofrido Acho que deveria ser um menino Que fica chorando no canto Não é um menino quieto Ele não é quieto Agora, o contrário O Lee está dizendo Que é a drama queen Que é aquela pessoa Que faz drama Que chama atenção na sala Com certeza A biscoiteira da sala É a liste Ai, tem Debussy Amo O cara que seduz O que dá de cima De todas as garotas E consegue Olha a Debussy Hein, Garanhão Também com umas músicas dessa Conquista Que eu quero Olha só Gente, carro dos pianistas Um na corda Pedal do meio E o sustenho Pedal agafador E olha embaixo Cara, o carro dos harpistas É isso mesmo Gente, a harpa tem sete pedais E eu falei recentemente Num vídeo meu Vocês ficaram chocados Mas é verdade Assiste a aula que eu fiz já Pra vocês verem Que tem realmente sete pedais E pasmem Não é pra fazer efeito não É pra mudar tonalidades Tem noção disso O negócio é difícil pra caramba Esse meme foi só Pra assustar vocês Esse aqui eu custei entender Mas depois que eu entendi Eu ri um pouquinho Porque recentemente Eu voltei pra academia Agora com personal training Eu tô arrasando E realmente, cara Toda vez que você começa Um exercício Existe uma anacruz Isso aqui que vocês estão vendo Na primeira imagem É uma anacruz É uma nota que começa Antes da música começar É pra dar impulso mesmo E essa música aqui É o Noturno de Chopin E assim, realmente Agora eu vou malhar Pensando que tudo que eu faço É uma anacruz É de 12 repetições E realmente, cara Olha lá 12 por 8 Totalmente série de academia Eu adoro de Chopin Eu adorei esse meme Um carrinho de supermercado Com uns números na rodinha Todos estão 440 E só uma rodinha ali 432 Dá pra ter uma ideia Assim, né Ah, uma discrepância Uma rodinha que não tá igual as outras Nada pior do que aquele carrinho De supermercado Que você tá andando com ele E de repente ele tá assim Indo pra um lado É insuportável Então é a mesma coisa Quando você afina Um monte de instrumentos Afinadíssimos No 440 Aí tem uma coisa ali no meio Que tá um pouco menos Então é realmente Muito irritante pro ouvido É como se fosse um carrinho Empenando mesmo Você fica tem uma coisa errada Que inferno Dá tudo certo Menos isso E desanda tudo Não dá pra correr com esse carrinho Não dá pra fazer compra Com esse carrinho E a gente vai lá e troca No caso A gente afina, tá? Então todos os instrumentos Tem que estar afinadinhos Na mesma frequência E no caso Eu não falei Nesses 440 É o Hertz lá HZ das frequências De afinação De apasão Geralmente é 440 Padrão Entenderam esse meme? Muito nerd esse meme Gostei Ó, o mais engraçado Pro final Saca só Beethoven se livrou De todas as galinhas Porque tudo que elas Conseguiam falar Era Adorei, adorei Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Dos memes de músico Que eu separei gostos Coloque aí nos comentários Qual foi o meme Que você mais gostou E a gente se vê no próximo Então é isso, né? Beijo do Franz E a gente se vê no próximo